Olá pessoal, bem-vindo a mais um canal mais produções. Então, 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 é rapaz, que guerra violenta, o celular tinha estragado, o celular caiu, o celular pifou, mas arramei a lagoa, nós vamos correr atrás de aquele vídeo legal, estou lá no centro daqui a pouco, não dá rolê, nada, eu vou trabalhar, vou correr atrás de que, vou gravar as peças, vou ver se eu faço um vídeo lá no Rio Arruda, é pessoal, que guerra danada, não pode parar, meu celular caiu, estou um bocado de dia, celular é necessidade, celular é guerra, é luta, mas estamos juntos, más produções, não desanimamos, não desanimamos, celular voltou, e o que que acontece, eu estou aqui em casa, tranquilo, ponto para ir ralar, nosso painel está aí, só você viu como é que o painel ficou lindo, 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 que painel bonito, e vai ficar, minha motoca está lá, a motoca está lá, olha lá no canto, lá, um dia nós vamos voltar para a trilha, aqueles vídeos lá, lindo, 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 beleza pessoal, nas paisagens, montanhas, é, é, cerrado, raposa, raposa, que lugar bonito, hein pessoal, o pessoal que curte nós e vê o nosso vídeo, sabe que lá é bonito mesmo, hein, entendeu, então, em breve, hein, pois, o mar, mais uma moto bonita, hein, mas, enquanto, a gente vai mexer só com bicicleta mesmo, porque, hoje é sexta-feira, eu estava querendo dar um rolê amanhã, não sei se vai dar, não sei se vai dar, mas, se dar, vai ser aquele rolê legal, beleza, então, é isso aí, pessoal, vamos aguardar, se preparem, porque, o Marcos Produções está voltando aí, e vai ser, ó, vai ser muito bonito, beleza, pessoal, então, é isso aí, só passei para dar um alô, e, agora, vai movimentar tudo de novo, agora, vai começar a andar tudo de novo, beleza, então, é isso aí, pessoal, coloca imposto nos seus projetos, coloca fé nos seus projetos, coloca Deus na fé nos seus projetos, e vai estar tudo certo, porque, se você desanimar, você vai ser um derrotado, que dame, e a vida é esse mesmo, quem está cilado, fica para trás, vai deixar de realizar certo sonho, porque a vida é assim, você tem que correr atrás, trabalhar cedo, só que você vê, ó, vai dar 8 horas, 8 horas da noite, não, 8 horas da manhã, e, 8 horas da manhã, e, tem que ralar, tem que correr atrás, tem que se enrolar na vida, beleza, Então, é isso aí, pessoal, só passei para dar um alô, tamo junto, Marcos Produções, belê, vamos correr atrás do, porque não tem outro jeito, é, tá, Bahia, que a gente conquista as coisas da vida, beleza, então, é isso aí, pessoal, valeu, até o próximo vídeo, tamo junto, Marcos Produções, vamos que vamos, vamos ao futuro.